Música Por fim o dia chega! Conhece a iniciar nosso programa tão gostoso da temporada de fim de ano que está fashionista na vista. Bom menino, contente que você está junto com nós, nós estamos contentos de você e aqui a trova para dar uma boa etapa necessária para você ser campeão de fim de ano. E aqui nós temos uma inovação, nenhuma gente não tem competição, nós temos que dar uma boa etapa como o time externo, nem a mencionar que você pode dar uma boa etapa na qualquer ocasião durante o fim de ano aqui. Então junto com nós, nós temos uma pessoa que estudia isso aqui, com a Zian Garcia de AG Styling e esse é o que o guia inteira o processo de uma boa etapa tanto de nós gente grande, mas de nós muito grande também. Pensei-me que é invitado para você seguir cada um programa de fashionista na vista para isso também vira interessante. para nós. Então vamos lá, para nós vamos visitar nosso primeiro caso de moda que nós estamos introduzindo de um fashionista, de como eu vamos introduzir para sobre um caso de moda novo na Corsão. Homem moderno, super-trendi, pensei. Vamos com nós, promenadas de shopping mall, também na nossa vamos visitar The Factory, Bom tarde, televidente. Welcome to the Barber by the Factory. In the meantime, a lot of people can be relaxed in the room and give them a look. So, we also have a plancha, curling irons, flat irons, and even Moroccan oil for the cabine. Also, for the day of the Christmas party, we also have a little bit of makeup, so that it will be a natural season for the party. Hi, I'm Tatiana, I'm from AG Styling. We have a new season of fashionists. We are at the Factory, a fabulous fashion store. We have a promenade. The collection is a lot more, we have different looks, going out, casual. So, we also have a look for our models. We have some inspiration, we have a shop here in Faralpe, and we have a wedding. So, join me for the collection of the Factory. We have a beautiful green jumpsuit. The model is a fabulous green jumpsuit. The model is a fabulous green jumpsuit. The model is a fabulous green jumpsuit, so it is a beautiful. So, we have a beautiful jumpsuit. And here, the jumpsuit is a beautiful. The perfect occasion for the party, for a romantic date night, for a couple of days. Or at the salon, and to have a good night out. Os modelos têm um outro look que é, que é um play-suit, mas é um nome mais de vida. É um pouco mais divertido, onde você vai em diferentes ocasiões, se você tem um bom amizadeiro ou se você tem um terraso, um pouco mais de um ambiente, onde você tem um pouco mais elegante, onde você tem um hilto ou um pouco mais simples, com sandálias na placa. Os modelos têm um look super confortável. Os modelos têm um cabana fedora, um long shirt, um denim shirt, um tass, um combinado, mas é um grande mês por weekend, é um super fácil. Quando vocês estão me preparando, com os diferentes looks, aqui no factory tem algo para todos os olhos, para todos os cachos. Quando vocês estão me preparando aqui, nós temos o perfecto little black dress, aqui é sempre bom, para cada um cachos, é sempre simples, e tem um super sexy decolleté, com longas mãos, então é sexy, mas é elegante. The little black dress, eu vou fazer na The Factory. Eu espero que vocês gostam mesmo com vocês, para a shopper na The Factory. Há várias opções para vocês, com diferentes forma de body shapes, com diferentes sizes. Então, vocês também vão fazer a shopper aqui, para um vencedor de festa. Então, vocês vão se reconhecer com a The Factory. Eu vou me convidar para o 30 de novembro aqui, para um vencedor de festa. Então, vocês têm um ladies' night com algumas coisas, para conversar, para fazer uma coleção. Então, vocês vão fazer um vencedor na The Factory na promenade, 30 de novembro agora. Vocês têm um ladies' night especial para o abo-dama. Mestre de força, para abrir porta-lão novo. Para alcançar o nível de bom futuro. E para criar bom visão. Um deseo votado em vida, sem importar qual aspiração ou destinação votar. Votar um partner junto com o cubo, para o viagem, para a oportunidade mais grande. RBC Royal Bank. It's all about you. Domino's. Domino's. É mio sabor. E me xo porque entregá camin da bota. Take out of na restaurant. Pou pizza preferí. Domino's Pizza. Música Para o maquillaje, nós temos que ir ao fármaco com o L'Oreal. Então, Martínate e Siman aqui, para a cena do Nabo e Tepnã, para o que é o maquillaje adequado para a luz da temporada de fiesta aqui. Música E assim aqui, claro, nós temos que ir ao fármaco com o L'Oreal. Nós temos que ir ao fármaco com o L'Oreal. Música E assim aqui, nós temos que criar um Smoky Eye mais fácilmente, profissionalmente e com um resultado mais elegante. Música Para resaltar o Smoky Eye sempre, nós temos que usar um pouco mais brilhante, né? Não é parte das cejas, mas não é tipo o papel dos olhos. Música Música E assim aqui, nós temos que ir ao fármaco com o L'Oreal. Música 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 E assim aqui, de totalidade? Música Música Eu não tenho nada de comer para nada. Eu não tenho nada de comer. Não preocupa-me. Caribe em Cash, está acabando de perder. Maneiro, você vai sair daqui até o mês? Em 30 minutos, eu vou sair. Maneiro, 30 minutos? Eu vou ficar aqui na hora de ver. Caribe em Cash, tem a solução. Um dia, Peter walked out. To find every flower that he never stopped to notice. Every sunrise that he never watched. Every football match he forgot to play with his son. And arrived at the cafe to find every conversation he never had with his father. And it was only then that Peter finally decided to wake up. Wake up to life. Nescafé. Nestlé. Good food. Good life. I'm so in love with you. Whatever you want to do Is alright with me. Tender fabric softener. Suave. Dusche. Suave. Dusche. By Elin de Paul. By Elin de Paul. Un tienda. Den Zucre Thun Mall. Camina tín diferente traje. En sumamente bonita. Pa' Abodama. Co gusta costan apart. Ineci. Elin. Di corazón. Danki. Anto me que invita a Abodama. Visita Elin. By Elin de Paul. Den Zucre Thun Mall. Curaçao Pharmacol teatrobe. Anto no saben papi adi nos maquillaje. Pero ahora que no saben papi adi nos cabey. Boca Bay, mister de cuido. Va sobra tanto balbo de Natchi vestir bom maquillaje. Pero Boca Bay no te na ordo. Anto Truplex. Da un linea nobo. Que ten aqui na corso. Que te ofrecer tour dama. Un linea completo pa cuido de Boca Bay. E dat a base de bambu cosen natural. Va sobra nos tour. Ta buscando e manera pa nos portog. Queda Natchi. Anto Truplex. Da un linea de cabey. A botar batawarda aqui na corso. Va uak. Kiko Truplex tinde ofrece. Cordial saludo. Les habla Rolando Serrano. Yo soy el gerente de ventas y educación para Truplex. Esta marca que ustedes ven aqui. Esto es un producto que sale al mercado para suplir una necesidad de las clientas. Que necesidad puntual. Si usted sabe que se hace color de coloración. O simplemente tratamientos químicos. O por cepillarse y plancharse el cabello. Esos son procesos que tu le haces al cabello. Donde se maltrata el cabello. Donde se maltrata la fibra capilar. A tal punto que se puede reventar. Se puede llenar de poros. O simplemente abrirse los enlaces. Básicamente lo que hace este producto. Es que cada vez que tu te haces un color. O una decoloración. Agregas el paso numero uno. Y esto lo que va a hacer. Es que va a evitar cualquier daño a tu cabello. Con ese tratamiento que estas haciendo. O si tu cabello tiene algún daño. Lo va a reparar. Entonces. Si tu sabes que haces de un tono café o negro. Y lo quieres llevar a un decolorante bien rubio o blanco. Eso. Cada vez que tu hagas esa decoloración. Pueden ser tres, cuatro, cinco procesos que hagas de decoloración. Agregas este producto. Y no va a sensibilizar tu cabello. A tal punto que lo vaya a romper. Para seguir en ese proceso. En ese tratamiento con Truplex. Sacamos el paso numero tres. Esta botellita de cuatro onzas. Es la que se lleva a la clienta para la casa. Para seguir en el tratamiento. Cada vez después de tu shampoo normal de hidratación. Te aplicas esto. Que es como decir algo así. Como una mascarilla intensiva. Va a mantener la hidratación. El brillo. Y la. Y a librarte de esa porosidad que puede tener tu cabello. Si eres estilista. O simplemente tienes un salón de belleza. Y quieres utilizar Truplex. No olvides llamar a Curacao Pharmacal Company. Que son las. Es la compañía. Es nuestro distribuidor oficial aquí en Curacao. Para que te lleven este producto. Truplex. Para que lo apliques en tus colores. De coloraciones. O simplemente lo ofrezcas a tus clientes. Como un tratamiento de reparación capilar. Truplex. Está de Curacao Pharmacal. Y es obtenible en la turban botica y supermercado. Buscadivo. Un par de años. Harmonía para abrir un barrio formal en Curacao. Trabo mezcas. En la misma. Tengo un costo. Pero es importante. Para invertir la placa de un barrio serio. También la inversión está valida. Y mañana el valor está subida. Harmonía su infraestructura está sobresalida. Además, el habitante en el mes. Poco poco está tomando rienda de manejo del barrio. Mediante la asociación de dueños. Así, la orden de limpieza y seguridad del barrio. Se queda de nosotros misma. Para una buena inversión. Un mire para futuro. Trabo cas. Na Harmony. Combinina. Crown Automotors. Hay un nai. La temporada aquí. Freeport Jeweler está junto con nosotros a trobar. Entonces, vamos a siempre tener un regalo de una sumamente bonita que vos podrás y vos querés durante el fin de año aquí. Vamos a la colección que vamos a ofrecer. Bienvenidos a Freeport Jewelers Brede Strat, Punda. Hoy estamos con nuestro store manager, Suli. Y nuestra papilla tocante de nuestra marca, lo que me gusta, Buda tu Buda. Buda tu Buda es una marca handmade en Indonesia. Para diseñar. Para diseñar en holandés. De puro plata. Es una obra de arte que vale la pena como inversión. Para diseñar con una pieza de calidad que va a durar. Suli, ¿cuál es el modelo de Buda tu Buda que te guste actualmente? Bueno, una gran figura que me está diciendo aquí. Que es Nathalie. Que te guste mucho de nuestras damas. Que me guste mucho de nuestras damas. Es una bonita cadera para combinar con ella también. Que te guste perfecto para la fiesta. Además, también de Nathalie, si te guste mucho de tus kerechos. Que te guste mucho de nuestro lugar. Para esto, con unas damas y cabayeros. Este es de esta manera fácil. Que te guste mucho de nuestras damas y caballeros. Es una gran figura que me guste mucho de nuestra abstraction. Para las dos que gustan, con un colorado. Que hay que pagarse con un colorado. Que además, Vale la pena. Pasen a Freeport BraindStrat. Y sacar una buena descripción de la colección de Buda tu Buda. Para Dамas y para los caballeros. A propriedade é o desenhador John Hardy, que é fabricado na prata e na ouro do artesano na Bali, na indonesia. Aqui em cima é uma colecção nova que se chama Bamboo. Aqui é uma colecção chain. Aqui é uma colecção exclusiva, que é fácil dizer com o que nós vamos introduzir aqui de novo, que é o LAY-AWAY PLAN. O LAY-AWAY PLAN é que você paga de parte de forma que você fica mais fácil para obter uma bonita prenda ou um bonito oloque de qualidade. Pagando de parte é que fica mais fácil para chegar na e-piece que você deseja. Aqui em cima é uma colecção nova que se chama John Hardy com um Bamboo Bracelet e um Renchi de dedo. Aqui em cima é uma colecção nova que se chama John Hardy. Se você é um fashionista, é seguro que vale a pena passar com o Freeport Jewelers na Brasileira. aqui é uma colecção nova que se chama de Michael Kors de Zithiana. Aqui em cima é uma colecção nova que se chama de Brasileira. Aqui em cima é uma colecção nova que é Michael Kors de Zithiana, uma colecção nova que se chama de Boca. O que você é um show de Freeport Jewelers Brasileira. Bênção de Zithiana. e pedi Papo Pasco de San Nicolás Cava. Entende? Não está estendendo a Black Friday Week no dia 24 de novembro, até com o 30 de novembro, com desconto de 70%. Pois, aproveite-se aqui para que não tenha filiado tanto na Punda, Renaissance ou na Cicleta de Mola. Freeport Jubilê tem um regalo com boa busca para a temporada de fim de ano. Música Manera uma vista foi na comienzo. Nos mochenam tam me d'agordo malcriar de um fashionista na vista. Nos tabam posel de a Punda, passina a bo, mami, papi, tan chitio, ou a que couture posel teño oferecer para nos mochenam. Temporada de fiesta de San Nicolás, tanto Pascu, nos mochenam tam me mizem que é da Great Bestie. Vamos para o comienzo de Punda. Música Nós agarramos uma coleção grande de cats, sandalhas, sapatos, nós temos nos jeans, cortamos com a moda agora aqui, nos driquart, nós temos shorts, nós temos para nós muito homer, também de shorts de colo, jeans largo, pantalão, camisa, flanel. Bom, mesa, passa aqui na puzzle, e me mestrei para servir, vivo, e nós personal tambe, que te ajudamos, com um coração assim na grande, para nos pobos de Corzão. Música 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 Wow, bonita colecção, então eu tenho contado o secreto aqui, com o presente, fabuloso mamí com papi, vai para sobra, patiki, botanha, hopi, para nos mocharam. Passa, hasina um bichita, puzzle, ai adempunta. Música 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 Fashionista na vista, te guardo grabar den Fragantica, aqui, na caia, Jakob Posner, Jakob Posner, Jakob Posner Jesu. Anto Fragantica, ta en linha de perfume, com boc, misterpe temporada aqui. Awe, amica introducibu, 5G, 8, di como te avisavo, 5G, 8, tu sobra, Akinah Fragantica, nanta, numerá, nan perfume, anto assina, botacorda, quate numbar, e bote bim, buskele. Tanto akina, kai a Jakob Posner, pero tame tin otro camina, nan cu Fragantica, ta obtenibane. 5G, socha, ta sumamente, dusi, pa no se gende muena. E si manchi, di un special, bote compra dos, pe preis di 35 florin. Ahor, dama, ma recomendavo 5G, 18, minota, lubidari, pa no se caballero, Pe caballero, mi tin 3, 58. Dusi. Pues, caballero, bote vin akina Fragantica, bote compra un pavo, un pavo da mita, anto bote si e regalo, i bote paga solamente 35 florin. Pasa na Fragantica, na kai a Jakob Posner Gesù, cammina bote sali e incanta, couture bon perfumina, con anti indio fresè. Discover Fragantica. Mi t'espera, cu bo agraña, suficiente informacion, pa bo sa, ki cota e trend di moda, pa fin di anja. Fasjonista na vista, te ceita nos meta, pa dunabo, tur, loketa moda e belleza, te dembocas, pa temporada, di fin di anja. Un bia mas, danki na ilin, pa ilin de pol, cu ta dress me up, pa e temporada aqui, e mi quen invita a abo da otro seman, o da un mundo conoza trobe de otra edición de Fasjonista na Vista. Fasjonista na Vista.